E aí, Rodrigo, que bola do Baianinho, já foi descolando ali a bola 11, que tá colado na tabela. E aí, Rodrigo, que é isso, Baianinho? O gol melhora muito o Baianinho, que o João Paulo já tá ali com o placar. Agora o jogo é o seguinte, pessoal, 8 mil quem faz 10, viu? O jogo aumentou, nosso amigo Rodrigão chegou aqui pra assistir esse clássico. Obrigada, galera. Depois daqui eu vou querer jogar com ele, viu? Um bolinho. Agora hoje vai ser de pé, né? Link fixado aí pra vocês, hein? É, já. Alex Vinícius. E aí, Rodrigo, já foi dando aquela puxada elástica aí, aquele velho a puxadinha. Preparou pro meio e executou com chave de ouro, o Baianinho 1x0, que é o placar dessa primeira série. Apenas aí pro nosso amigo Elton de Jesus Souza, tamo junto. Apenas aí, se ela vai descarregada, eu acho que eu vou colocar na bateria. Se eu sou propensado, pô, Alex, ele tem algum pixel pra botar na bateria. Por nada, Alex. Se qualquer coisa assim não aparecer, você dá um pouquinho. É um cavalo esse galera, mano. O modo hack é ativado, hein? Apenas aí, galera. É, galera. Aquele modozinho, o NAC. O deputador, mano. O NAC. É, galera. O NAC. Se eu não deputou de barco, ele vai passar ela, ele... Ah, mano. O NAC. 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 . 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 É pouquíssimo Só agradecendo todo mundo aí Que tá na live Todo mundo que deixou seu like Muito obrigado aí pra todos, tá bom? A gente tá quase batendo a meta dos mil likes Falta pouquinho, pessoal Pessoal, se inscreve no canal aí Dá aquela força pra quando acontecer Classes como esse que tá acontecendo Você não perder aí, o YouTube notificar você E pra ele notificar, você tem que se inscrever no canal, tá bom? Quem quiser seguir aí nas redes sociais O nosso querido Baianinho de Mauá Lá no Instagram Quem quiser seguir o João Paulo Gladiador Também no Instagram Quem quiser me seguir também no Instagram Diego Bassinuca, tá bom? Tá Ô, cú, eu quero chegar na vida de adormir Meu Deus, é caia É um pedaço de piso É caia? É caia Qual é a sua mão? Ah, não, não, não Vai É isso que você ganha isso aqui É Vai buscando ali a bola Ui, tu olhou Baianinho Eu vejo esse palão, mas não deu certo Não, 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 não Não diga não Se não eu vou Rapaz, o baianinho foi pra dentro mesmo Pessoal, estamos vivasso aqui no Youtube Grande clássico João Paulo Gadiador, baianinho de Mauá Testar o levo do baianinho agora Agora eu vou testar o levo Testar o levo de todo mundo agora Tem que, se sabe que não tiver levo Cuidem o que é agora, viu? É, deu levo mesmo Três a um, é um placar Tchau Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A bola vai ali, já prepara na bola forte 4 mil, pessoal É o VAR, é a galera do VAR Tá aqui um chato, fixado O liquidamento aí do Bairro Já vão lá A bola vai ali, já vai lá A bola vai ali, já vai lá O que é isso? O Baianinho foi escrachando nessa bola Tentando ali, mexendo na bola 4 Tentou de tudo o Baianinho Mas não deu certo Mas ia ficar ali nem a jogada Olha, travou ali na caçapa Rapaz, se lamenta demais o gladiador Rapaz, e não desperdiço Se lamenta muito o gladiador Essa bola tem travada ali na caçapa É ao vivo Ao vivo e as cores Ao vivasso, direto de vitória da conquista Galera, a gente está no Texas Bar Já deixa o likezão É difícil, né pessoal? A bola travada dessa forma aí Se eu xinguei com você Eu xinguei Já deixa o likezão Já deixa o likezão É aí, presta 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 E por ele estar sem conteúdo Algumas pessoas terminam que não assistiram Alguns jogos, eles refazem a retransmissão Desses jogos, que são chamados de estreias São estreias de ao vivo São jogos que aconteceram Algumas pessoas não assistiram, eles fazem a retransmissão Do jogo Aqui é o vivasso Nosso amigo Oswaldo Miranda Valeu Galera, quem quiser seguir a gente também no Instagram Eu, Baianinho de Mauá João Paulo Gladiador Diego Barsinuca E é o Juninho É o Juninho Pronto Galera, a gente roda o Brasil inteiro aí Eu acompanho o Bruxo aí Esse Brasil inteiro Então quem quiser seguir a gente, tá podendo entender Tudo que tá acontecendo, segue lá, tá bom? Um abraço aí pro nosso amigo Fabrício Renan, Batista Bora, Diego O jogo aí tá bom, o jogo aqui é pegado, hein? O jogo aqui é pegado Os dois nomes da Sinuc aí, Baianinho e João Paulo Fabrício Olha a bola que o João Paulo foi Encosta no placar ali, ó, João Paulo 5x3 é o placar É, Diego, tem que sair na base Crescim, manda um abraço aí Crescim, manda um abraço aí, vai Crescim, manda um abraço aí, vai Crescim, tá colada Abraço aí, Crescim, tá na torcida esse Crescim Crescim, tá na torcida esse Crescim Alguma série de paruímpos, Baianinho O João Paulo já falou que não Parece que ficou por mim, mas joga Baianinho joga qualquer gol Tá na torcida esse Crescim Tá na torcida esse Crescim Ah, faltou aquela perninha de sapo ali na magia Foi pra lá Foi pro lado do sertão O sertão da Paraíba Ele foi Pensou se essa ia cair? Rapaz Corte transversal aí do Baianinho De mão Essa foi pra galera Não foi, Baianinho? Foi pra galera Essa daí foi pra vocês Mandar um like agora, viu? Perto dele aí, galera Valeu, Baianinho Você tá doido? Pessoal, vamos lá Atende o bruxo Deixa o seu like aí, pessoal Rapaz, que corte transversal foi esse Tiago Vieira Diego, seu bonde Tá aqui, Tiago Tamo junto, meu amigo Tiago Vieira Tiago Vieira Aquela bola do gladiador aí Preparou ali Rodrigo Tá parecendo um erro, né? O que? Matando a bola É, tem tudo pra fazer Uma linda trancada aí O gladiador Hoje eu não quero jogar não Vai dormir, já é É, com vai É, tem que aplaudir de pé Esses dois nomes da Sinuca, hein? Bate na mesa ali o Baianinho Gostou da trancada do gladiador Seis a quatro Seis a quatro É o placar Tiago Vieira Não sei se é o meu parceiro Tiago Rapaz, a pessoa não sabe aqui no chat Coloca o Tiago Vieira Não sei se é o Tiago Eu tô pensando Tem vários parceiros do Tiago aí Esse é o meu irmão Tiago Lá de água branca Tem aí já? Pega um Quatro mil reais Quem faz dez vitórias Tá bom? Um abraço aí pra galera de Mogi das Cruzes Beleza O Baianinho tá com a série de frente, pessoal Um abraço aí O Baianinho tá com a série de frente, pessoal O Baianinho tá com a série de frente, pessoal Um abraço aí pra galera de Mogi das Cruzes Do Baianinho O Baianinho tá com a série de frente, pessoal Esse aqui Que fino foi esse do Baianinho Ah, você vê Essa é mais fácil de matar Defendeu ali o João Paulo Bora galera, deixa o like Deixa o like Primeiro suicídio, foi de 5 horas do jogo O jogo é em vitória da conquista Aí o meu parceiro Marlon Ré O que é isso? Estou bambando? Não é? Não está funcionando? É isso. Uma lata assim, então é muito perigoso. Essa aqui é mais de lata. Por isso quem quer falar da lata? É o que eu vou falar. Aê! 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 Com certeza? Não está dentro? Rapaz, consegue empatar ali o gladiador. Não está dentro? 6 a 6 vaginhos no banheiro. A faceta do homem, o homem é bruxo. A pessoa vai falar quando você for. A pessoa vai falar quando você for. A pessoa vai falar hoje não? A pessoa vai falar. O João Paulo prometeu que tem muito jogo em mim, pessoal. Rashape. Com certeza aqui. E aí Tu viu esse corpo aí? Caiu Igor da Sinuquinha Um abraço pra você, meu amigo Você tá pedindo um salve aí Muito bem ali o João Paulo O gladiador pra pegar essa bola 10 6x6 é o placar Passa uma bola ali Muito importante o João Paulo o gladiador Bola de girar aí o jogo contra o Bayern É pessoal Não tem bola fácil aqui não Manda um abraço aí pra Silas Silas da Fasa Silas da Fasa Da Fasa é a propriedade do Espírito Silas da Fasa Manda um abraço aí todo especial Pro nosso amigo professor Antônio José Lá do Colégio Metas Em Água Branca, Piauí Uma das melhores redes de ensino aí Que conta agora até com o ensino médio Se você quer ter seu filho pessoal Que tenha credibilidade, respeito Se você quer que seu filho participe de uma rede de ensino de credibilidade pessoal Vai lá no Colégio Metas Em Água Branca, Piauí Pega lá Pega lá Abraço aí professor Tome junto Colégio Metas Em Água Branca, Piauí Baianinho tá pegado aqui professor No jogo Era pra você tá aqui professor Vocês vêm comigo Não deu certo Mas tá bom Fica pra próxima Valeu É professor Aqui aconteceu um dos maiores encontros já vistos É muito raro a gente ver em um só lugar João Paulo Guardiador Mike Teixeira de Freitas Gugu Sem Medo E Baianinho de Malar Os quatro Se encontrando aí Foi uma coincidência muito grande Não foi nada combinado pessoal Nada combinado esse encontro Nossa foi escrachando ali o Baianinho Nossa pegou A bola pegou uma graxa infinita E conseguiu dar branco ali na outra caçada Foi muita graxa Sete a sete pessoal Acerradíssimo Decidido até o último instante galera Qual é quanto jogo? Sete a Sete a sete Sete a sete Sete a sete Sete a sete Não, eu venho agora cara Hoje é A outra eu tenho que bater A outra eu vou deixar a bola na boca Foi Eu fiz sete a sete A outra se você bater essa outra era oito a sete Exatamente Mas eu tenho quanto, entendeu? Sete a sete Sete a sete, né? Isso, eu tô agitando Sete a seis Sete a Sete a sete Foi o café Tomou café de banheiro e gladiador É porque o gladiador tomou muito café pessoal É um gladiador Ou tô em direita pra plantar oito a seis Ou seta a seis Lembrando que é quem bate dez pessoal Estão bem próximo aí Sete a sete Sete a sete Prefere só ir na proteção ali o João Paulo Que não arrisca muito Não arrisca muito É, o pessoal tá à vontade É, o velho brinco não tá aqui não, pessoal Acho que o velho brinco tá rasgando os jogos lá em... Tá no Rio, tá amarrado com o Rio de lá Eles falaram que queria ver o jogo de Paroímpa do Baianinho com um brinquinho Porque na verdade o jogo de Paroímpa tá sumindo, né, bicho Dificilmente você vê Vou atrás desse parceiro de Paroímpa de novo Vou atrás deles Ou bola oito, né, Baianinho? É a mesma coisa Travou ali Tentou preparar a bola um, João Paulo Aproximou bastante ali o bolão Porque não é possível Sonhos de vitória e da conquista E prestigiar Aí é horrível Galera, porque aqui é uma chácara particular, pessoal Não é Uma chácara pública, tá bom? Por isso não tem público Por isso você... Nossa Ela é trancada do Baianinho Consegue aí reverter o placar oito a sete Por isso, pessoal, não tem público, beleza? Que é um local totalmente privado É, o professor tá falando que gosta de jogo de Paroímpa, Baianinho Galera, gosta de jogo de Paroímpa Eu também gosto, cara Aí, mano, mostra aí o parceiro É difícil as parceiras Exatamente, professor Aqui é um local totalmente adequado Pra quem quer jogar uma sinuquinha Com aquela calma de sempre Aqui dá pra escutar até a passada Rapaz, foi abrindo a minha bola presa Ficou a quatro enganchada ali Ficou a três e cinco, pessoal É, que bola do Baianinho Pifa na série o Baianinho Nove Nove a sete Nove a sete, pessoal Pifa ali o Baianinho na série Não, pessoal Não, pessoal O jogo não é nos palmos O João Paulo O gladiador tá levando a saída E as brancas, tá bom? O João Paulo leva a saída e as brancas Quatro mil que bate dez Eu já respondi Eu já respondi O João Paulo falou Vai pra Campurgante, pessoal Vai Rapaz, conseguiu travar perfeito ali o bolão O João Paulo gladiador O João Paulo gladiador fez uma jogada arriscada assim Porque pra mim tem umas brancas, né, pessoal Caso a bola caísse Ele não pesava muito pra ele Rapaz, mais uma branca Impressionante no Baianinho Olha essa tal dessa branca É como o Maio, hein Se eu tivesse elas Eu jogava tranquilo Essa branca é puro, hein Você já mata, meu Se você pega a branca Acaba de matar todo mundo Não, não deu pra dentro Quem que vai dar branca Por um bom Aliás, eu acredito Que eu não me lembro o tempo O tempo que acaba com o meu branco Pois é Mas eu sei que vamos Esperar Esperar ficar com 70 anos 70 anos Ele já quer dar branca pra mim Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui tem preparação Ele já entrou Meu amigo, que bom Uma bola na responsabilidade De João Paula De empatar E ficar pifando Contra o Baianinho Meu amigo Na confiança de João Paula E o nome dele é Baianinho de Botantão E o nome dele é Ah Deixa eu ver Eu vou dizer Não vai dizer Você vai dizer Mas você vai dizer Não vai dizer Não vai dizer Não vai dizer Você vai dizer Seu pouquinho rápido? O que é isso? Acaba qualquer erro Lembrando que o baianinho tá pifado, hein, pessoal Foi soltando o baianinho O baianinho foi soltando, pessoal Meu Paulo aí Meu Paulo aí tá fazendo a menção de quem vai pra dentro, hein Rapaz, que é isso Bela bola do João Paulo, mas já deu esse gol ali Travada mais uma vez na caçada Chamou pra aumentar o jogo ali o João Paulo É, pessoal, fecha o baianinho Deixa o aceler do baianinho Deixa o aceler do baianinho Chama pra aumentar o jogo ali o João Paulo